Olá pessoal, aqui quem fala é o Jorge do sombinario.com e nesse vídeo eu vou falar sobre os meus 10 equalizadores favoritos para masterização. Qual a diferença de um equalizador que é projetado para masterização e um que é projetado para uso geral na mixagem? A diferença está nos controles de ganho, basicamente, que são mais sutis, porque qualquer decibel que você adiciona mais na master faz muita diferença na sua mixagem, ela vai descaracterizar muito a sua mixagem. Então esses equalizadores que são projetados para masterização, eles possuem o controle de ganho mais controlado, mais sutil, e eles também adicionam uma certa coloração de cola, como se ele desse uma leve comprimida no som, mas não é uma compressão excessiva, é uma coisa muito sutil, mas muito sutil mesmo. Então são equalizadores mais sensíveis. Ao longo da história da música, das mixagens, esses equalizadores às vezes nem foram projetados só para masterização, mas como os engenheiros começaram a passar a usar muito, eles acabaram tendo essa característica no mercado. Então a diferença básica entre um equalizador projetado para masterização e um equalizador projetado para uso geral é a sutileza mesmo, está ali na parte do ganho. Por exemplo, se eu der ganho aqui nesse equalizador, eu posso aumentar para caramba que não vai distorcer o som, que o som vai continuar mantendo uma característica legal e isso para masterização é muito útil. E o equalizador que é para uso geral, como que é o caso que eu estou usando aqui na master também, esse aqui por exemplo, que é a simulação do 10-7-3 da Nieve, ele já é mais sensível, qualquer volumezinho, qualquer 1db que você jogar, vai responder muito, vai dar uma diferença muito grande. Então, por exemplo, esse aqui é um equalizador na master que você tem que tomar muito cuidado. Qualquer dedinho aqui que você jogar, já vai descaracterizar e pode estragar a sua mixagem. Já esses equalizadores que são projetados para masterização mesmo, que é o caso desse aqui da PSP Audio, ou aquele outro que eu estava aberto, que é esse aqui, também que é projetado para master, eu vou falar de cada um deles de forma mais resumida, claro. Então eu estou mantendo aqui o áudio da minha sessão aqui do Studio One em áudio e em HD. Então você coloca aí nessa engrenagemzinha para deixar em HD e bota uns fones de ouvidos ou então ouça aí nas suas caixas de referência, para você ouvir as nuances desses equalizadores. Então eu estou na situação aqui que eu estou com a mixagem e essa mixagem na master não tem nada, né? Eu abri vários equalizadores aqui que eu vou mostrar um por um. Então uma dúvida comum que pode vir a surgir por causa desse vídeo é, eu posso ou não usar o equalizador que já vem na minha DW ou qualquer outro equalizador que não foi projetado para master. Você não só pode usar como você deve usar. No começo é bom você treinar nesses equalizadores, porque depois você passa por esses equalizadores mais sofisticados, com a coloração X e tal. Isso quando seu ouvido está mais treinado, esses equalizadores funcionam melhor com certeza, óbvio. O cuidado que você vai ter que tomar com um equalizador desse aqui, que já vem padrão no Studio One, você vai ter que tomar cuidado com o ganho de db na sua master, ok? Então, vamos começar por ele então, soltar aqui o playback. Então, basicamente em todas as equalizações aqui que eu vou mostrar nesses equalizadores, eu dei um pequeno boost aqui nos graves para dar um low end mais consistente para a música e uma aberturazinha aqui por volta de 5K, para trazer um pouco mais de ar para a música, para abrir mais a música. Mais uma vez. Ok, então esse é o equalizador do tipo que vem na maioria das DAWs. Vou desligar esse, vou passar para o próximo, que é o meu favorito, que é esse aqui. Você encontra esse plugin no pack da Plugin Alliance, ou então no site da Universal Audio UAD, que roda só em placas da UAD também, ou se você não tiver uma placa da UAD, você pode adquirir esse plugin direto no site da Plugin Alliance. Então, ele é bem bacana, ele tem um som muito legal, ele é bem comportado, um equalizador bem comportado, que ajuda muito na master. Eu vou dar um antes e um depois aqui. Então, se você notar a diferença, você vê que ele deu uma colorida no som, ele deu uma amaciada no som, coisa que o equalizador padrão, ele não tem essas características. Ele vai fazer uma equalização mais limpa e não vai adicionar nada de coloração no som, nada de características de algum equipamento. Já esse aqui, como é um equalizador que é clonado de um equalizador físico, ele já vai trazer algumas características de som analógico nessa unidade. Ok? Então você vê aqui que os controles são simples e inteligíveis, qualquer coisa você dá uma olhada no manual, ou então em vários vídeos no YouTube tem pessoas falando sobre esse equalizador. Basicamente, todos esses equalizadores que eu vou mostrar aqui, tem vídeos no YouTube mais detalhados. Eu vou mostrar aqui só a diferença entre um e outro. Esse aqui é um da IK Multimedia que eu acho bem bacana, que é a simulação de um outro equalizador analógico que é muito usado na masterização. Vamos fazer aqui um A e B. Opa! Primeiro desligar aqui o da Lise. Ok. Vou passar aqui para o outro agora, para a gente ganhar tempo. Esse aqui é um equalizador que eu curto muito da PSP Audio, que ele também é projetado para master. E ele vem com características bem interessantes, que é a possibilidade de você adicionar mais coloração ou menos coloração através desses dois knobs aqui. Você ativa analog, o equalizador vai passar a atuar com curvas que lembram muito os sons de equalizadores analógicos. E aqui você adiciona um tanto de caráter, de coloração no seu som. Você também tem uma coisa que é muito legal nesse equalizador, é que você também pode trabalhar no mid-side da sua masterização. Sem precisar fazer outros roteamentos de canais, você faz direto dentro do plugin. Ele faz esse roteamento internamente. Você tem aqui também o Green Induction, para você ver se está comprimindo o som e quanto de redução de ganho você está tendo no equalizador, que é uma característica que acontece quando você joga um pouco de saturaçãozinha, de distorção harmônica da característica analógica, isso acaba comprimindo um pouco o som e deixa um som bem bacana também. Então esse é um dos equalizadores de masterização mais versátil que eu conheço. O HD está cheio. Então vamos fazer aqui um A e B. Bem bacana. O próximo é um equalizador muito legal. Eu uso ele geralmente basicamente para trabalhar o mid-side nas minhas masterizações. no caso aqui na equalização dessa unidade eu fiz um pouco diferente dos outros, mas buscando as mesmas características. Só que aqui eu cortei os graves da parte side e ficou bem bacana. Vamos fazer um A e B aqui. Bem bacana. Recomendo muito esse equalizador. Agora eu tenho uns aqui. Por exemplo, esse aqui já não é um equalizador tão sutil assim. Qualquer coisa que você for fazer ele vai responder muito. Então ele não cabe em todas as masterizações, mas quando ele se encaixa a sonoridade é muito boa. Esse aqui é um equalizador já muito conhecido. Vamos fazer um A e B. Ok, não exagerei muito nele. Ele é bem sutil. Desligar aqui e vamos passar para o próximo que é um da Softube. Que é um equalizador bem bacana. Já falei dele em um vídeo. E ele é muito legal na masterização também. Tem que usar com certo cuidado porque ele colore muito sua trilha e adiciona muito ganho. Então ele tem uma sonoridade bem evidente. Desligar. E passar aqui para o próximo. Esse aqui é um equalizador da SPL. Ele basicamente parece muito com Pultec. Mas ele tem uma sonoridade diferente também. Uma coloração diferente. É bem interessante. Vamos fazer um A e B. Bem bacana. Vou desligar e passar para o próximo. E aqui eu estou usando uma simulação do Pultec. Ele parece muito com o equalizador que a gente acabou de ver da SPL. Só que esse aqui é o autêntico Pultec. Para mim a melhor simulação de Pultec é da versão da Nobed Factor. E é o que eu tenho aqui. A e B. A e B. Nesse caso aqui de todos os equalizadores que eu testei. Esse aqui foi que se encaixou melhor. E que teve uma sonoridade que tem mais a ver com o contexto da música. Vou desligar esse aqui e passar para o próximo. O próximo é uma simulação do nível 10, 7, 3. Esse aqui você tem que tomar muito cuidado na master. Porque qualquer coisinha que você aumentar aqui. Ele soa muito exagerado. Vamos fazer um A e B. Bem bacana. Vamos desligar e passar para o próximo. E para finalizar um equalizador que é muito utilizado na masterização digital também. Que é o equalizador que vem na coleção Ozone 7. Que é bem bacana também. Bem simples de usar. Vamos fazer um A e B aqui também. Ok. Então esses aqui são os meus 10 equalizadores para masterização. O padrão de escolha que eu uso em cada música é a própria música. Eu vou testando na masterização e o que se encaixar melhor eu deixo. Dependendo da música às vezes eu já até sei qual que eu vou usar. E geralmente o que se encaixa basicamente em todos os meus projetos é esse aqui. Esse aqui da PSP Outdoor. E o Pultec da Nobit Factor. Então basicamente eu uso esses três. Mas eu mantenho esses outros aqui porque hora e outro eu preciso de mais versatilidade por exemplo. Esse aqui me dá muito controle. Então é muito bacana eu manter ele. Tem esse gráfico aqui que ajuda às vezes. Esse aqui eu não uso tanto. Mas eu vejo que as pessoas utilizam bastante. E ele é um excelente plugin também. Um excelente equalizador. Esse aqui muito versátil também. Ultimamente eu venho usando ele pouco. Eu usava ele mais quando eu trabalhava com Pro Tools. Agora que eu trabalho com o Studio One. Essas tarefas que ele me proporciona. Eu consigo fazer com o plugin que eu quero. Então eu não preciso mais desse plugin. Tanto como eu precisava quando usava o Pro Tools. Agora eu estou usando o ADW mais versátil. Então eu posso explorar mais outras sonoridades. Vou deixar o link aí para você ver esse tutorial de como você fazer um processamento mid-side no Studio One. Um tutorial bem bacana. Então é isso aí. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!